Bom dia! Hábitos para quem quer ler a Bíblia número 8. Charles Colson anotou o seguinte. A Bíblia da família é muitas vezes mais usada para decorar mesas ou para sustentar as flores do que para alimentar almas e disciplinar vidas. Estou de acordo. Tendo desejado, decidido e organizado sua agenda para ler diariamente a Bíblia, faça-o com prazer. Considere sua leitura como uma resposta amorosa à amorosa declaração que o Deus Eterno nela lhe faz. Se você ler a Bíblia com prazer, você sempre lerá, porque você é movido pelo prazer. Se você ler a Bíblia apenas como dever, encontrará uma forma de adiar ou boicotar a tarefa. Segundo lugar, ao ler a Bíblia, cuide-se para não se cansar. Se você se cansar ao ler as Escrituras, tem algo errado, ou com você, ou com a versão utilizada. Não comece com pressa, não comece cansado a ler. Veja se a sua versão aumenta o seu prazer. Se não, procure uma agradável. Se sim, continue com a que está. Terceiro, junto com o hábito de ler, habitue-se a anotar, sublinhar e compartilhar o conteúdo da Bíblia. Anote o que achou interessante, para não esquecer. Sublinhe o que o inspirou. Se preferir, copie o que leu. Compartilhe o que descobriu. Contagie outros com o que marcou a sua vida durante a leitura. Quarto, lembre-se que ler a Bíblia é uma forma de orar. Olhe como o salmista no Salmo 119, 72. Para mim, ó Deus, tem mais valor a Tua Palavra do que todo o dinheiro do mundo. Eu sou Israel Belo de Azevedo, e amanhã ainda continua. Estamos acabando aqui para ler a Bíblia com prazer. Algumas regras para você. Mais uma vez, então, bom dia!